Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula está sendo gravada no dia 25 de quarta de 2019. Dica 2085, hoje eu vou mostrar o relatório interno, representante de clientes. Muitas vezes se vocês têm alguma dúvida em algum assunto e queira procurar um vídeo, simplesmente coloque relatório, o INDEP, ou o que deseja, a Marilda. E vai aparecer todos os vídeos relacionados a esse assunto do INDEP. Com o botão direito, vamos clicar em New, New Reporter, será um relatório branco. Eu vou escolher um arquivo, ou uma query. Vamos escolher cliente. Vamos próximo. Aqui eu vou deixar branco. E aqui cliente interno. Próximo. Vou dar OK. Agora eu vou pegar aqui, um STC, Description. Vamos pegar aqui o ID do cliente. Vai ser numérico. Vamos pegar outro aqui. Tom direito. Será o nome do cliente. Agora, em Start, vamos deletar. Page também. PageFooter. E Enter. Nós somente deixamos o body. Vamos vir aqui no projeto. E vamos vir no código. E aqui nós criamos representante ID is inteira. Isso aqui é uma variável do representante, para nós fazer o filtro. Vamos voltar ao nosso relatório interno. Com o botão direito, reporte código. Aqui em Filter, if gm representante ID igual cliente ponto representante ID, else result false. Quer dizer que se não for o representante desse cliente, não vai imprimir o relatório. Primeiro relatório, pronto. Vamos agora, criar um outro repórter. Vou criar como table aqui, em cima de uma query, o arquivo. Será por representante. Vamos deixar esse estilo. Vamos aumentar o body. Essa parte aqui da tabela, a gente ajusta. E vocês podem ver que ficou uma parte aqui vazia. Agora é o seguinte, aqui em Inquiretion, nós temos aqui Interno ou Repórter. Vamos clicar nele e vamos botar nesse espaço vazio que nós deixamos. Ok? Nesse relatório vazio, para cada representante, a gente vai chamar esse relatório interno. Botão direito, Description. Aqui ele tem Print e Repórter. Vamos clicar aqui. E vamos procurar Cliente Interno. Cliente Interno. Dá o OK. Um último detalhe. Vou entrar aqui no código do bloco, do body. E antes de imprimir, GN Representante ID igual Representante Ponto Representante ID. Você se lembra que aqui no interno, Nós botamos aqui para saber se é o mesmo representante. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Vamos vir aqui agora no relatório interno. Vamos criar um botão. Botão direito, Description. Vai se chamar Chama Relatório. Vou dar OK. O botão direito, Código. E aqui a gente está dando e Preview. Para aparecer a tela. E está dando e Print e Repórter somente do RPT representante. Estamos aqui no nosso relatório. Vamos clicar nele. Vocês podem ver que apareceu aqui o representante. E os clientes do representante 1. Mais embaixo, 2. E os clientes do representante 2. Funcionou o relatório interno. Muito simples. Compartilhe o canal YouTube Amário do Matos. Com seus colegas e amigos. E nas suas redes sociais. E deixe seu like e seu joinha. Isso, valeu. Tchau.